A Nintendo removeu do seu canal do YouTube o trailer de lançamento do Nintendo Switch. Será que vem um novo aí em breve? O update mais recente do Nintendo Switch enlouquece os pirateiros e vários jogos importantes recebem update como Pokémon e Mortal Kombat 1. Será que melhoraram? A Nintendo anuncia a loja mais incrível até hoje. Bagdex foi anunciada para a Nintendo Switch, Any House foi anunciado, e a Akibite Connect vai ser uma espécie de Nintendo Direct e já tem data. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui no canal de terça, quinta e sábado, onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo do Nintendo. Tudo isso e muito mais você encontra no Coelho News de hoje, então já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão para não perder nada e ativa o sininho de notificações para esses e outros vídeos aqui no canal. Antes da gente começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Trilogy Games, que é conhecida por terem os menores preços de Nintendo. E eles agora estão com o cupom de frete grátis para o Nintendo Switch OLED de Mario, o mais recente, e também o Xbox Series S de 1TB. O cupom é FRTOFFSW, é o que vocês estão vendo aí na tela, e ele vale para ambos esses consoles. O Nintendo Switch OLED de Mario já está disponível pelo preço de R$2.299, que está um ótimo preço para uma edição especial de Nintendo Switch. E o Xbox Series S preto, cara, de 1TB, está saindo a R$2.589, também é um ótimo preço aí, utilizando aquele cupom com frete grátis. A Trilogy Games também é conhecida por ser uma das primeiras lojas a enviarem os jogos da Nintendo, muitas vezes no Day One, para quem comprou na pré-venda. Então, se você pegou Super Mario Bros. Wonder, tem uma boa chance de eles já começarem a enviar para vocês amanhã. Eles estavam com o cupom para pagar um pouco menos do Super Mario Bros. Wonder, esse cupom já acabou ontem, quem me seguia lá nas redes sociais viu? Mas, quem sabe, se você mandar uma mensagenzinha lá para eles, no Trilogy Games oficial no Instagram, eles não te dão uma mãozinha aí com esse cupom. Não posso prometer nada, mas quem sabe não acontece, né? Eu vou deixar os links da Trilogy Games e também do Instagram deles aqui na descrição. Amigos, se lembram do trailer de anúncio do Nintendo Switch? Pois é, aquele lendário, cara, que o cara ficava jogando Zelda Breath of the Wild em casa, tinham algumas imagens novas de Breath of the Wild, depois ele levava o Nintendo Switch para outro local, mostrando ali a funcionalidade do Nintendo Switch. tinha aquela música toda groovy, bem maneira, e tinha aquela menina que levava o Super Mario Odyssey, que a gente nem sabia que tinha esse nome ainda, para uma festa com outros amigos. Pois é, é uma peça importante da história dos videogames mesmo. E a Nintendo removeu esse trailer do seu canal no YouTube. Quem percebeu isso primeiro foi o usuário do Reddit, Carb Van. E a galera já começou a especular sobre outro motivo deles terem removido esse trailer. Olha só. A postagem original aponta que a Nintendo removeu intencionalmente os trailers de revelação no passado para abrir caminho para outro anúncio, talvez conectado, logo ali na esquina já chegando em breve. Poderíamos estar substituindo nossos chapéus de detetive por outros, mas do tipo de papel alumínio, né? Tipo o pessoal já criando teoria de conspiração, em vez de de fato estar descobrindo pista para alguma coisa. Que convenhamos, é muito provável que é o que esteja acontecendo, galera. Mas vamos continuar aqui nessa narrativa deles. Poderíamos estar vendo algo semelhante acontecendo aqui. Afinal, os humores sobre o Nintendo Switch 2 continuam circulando em uma densidade cada vez maior a cada semana. Será que é um sinal que a Nintendo está preparando um novo trailer? Não, galera. Não é um sinal. A Nintendo não vai lançar um novo trailer de revelação de videogame agora. Se lançar, vocês podem me zoar depois, cara. Mas é muito improvável que isso aconteça, cara. Muito provavelmente no ano que vem, ali na metade do ano que vem, depois de acabar o ano fiscal da Nintendo, aí sim eles devem começar a falar alguma coisa em relação a isso, tá? Como eu já falei para vocês, eu tenho a expectativa ali de um novo videogame da Nintendo. Antes eu achava, mas no final do ano. De repente, no meio do ano que vem, algum anúncio assim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tudo isso é muito incerto ainda. E assim, a Nintendo já removeu coisas no passado por uma questão de licenciamento. E é muito mais provável que é o que esteja acontecendo. Quem viu lá o meu post no Twitter viu que eu falei que poderia muito bem ser a licença da música. Às vezes, eles licenciam a música durante alguns anos e depois que eles perdem a licença, eles não podem manter mais o vídeo no ar durante aquele tempo. Eu acho que a Nintendo tinha que resolver isso de alguma forma, cara. Porque, como eu falei, é um pedaço da história dos videogames ali, sabe? Mas, de qualquer forma, esse é muito provavelmente o motivo. A gente já viu isso acontecendo no passado, né? O pessoal comentou que quando a Nintendo revelou o modelo do Nintendo Switch OLED, o vídeo do Nintendo Switch Lite tinha sido removido. Depois, a Nintendo postou outro vídeo do Nintendo Switch Lite, sabe? Não faltam vídeos do Nintendo Switch ali. Não é como se isso significasse o fim de alguma coisa ou um reinício. É só um vídeo no YouTube. Então, é muito provável que isso é que esteja acontecendo. Agora, o que vocês acham disso? Vocês são mais adeptos da teoria da conspiração, de que a Nintendo, de fato, está fazendo isso para colocar um novo trailer no lugar? Ou que simplesmente é uma questão de licenciamento mesmo e não significa nada? Deixe para mim aqui nos comentários. Porque agora é que começa a treta, galera. A Nintendo fez um update 17.0.0 do Nintendo Switch há alguns dias atrás. Talvez muitos de vocês já tenham feito essa atualização aí no videogame de vocês. Pois bem, talvez vocês já tenham visto essa imagem rodando por aí e que é o que está descabelando muitas pessoas que utilizam a pirataria. A galera está tipo assim, não atualize, meu Deus do céu, olha lá. Não tem a versão ainda, não sei o quê. Eu vi esse post originalmente aqui do canal do Rafa Nintendista Investidor falando, poxa, será que vale a pena viver com esse medo, né? Nunca se sabe quando o seu Nintendo Switch vai brincar ou quando vai acontecer alguma coisa. Mas isso claramente significa que toda vez que a gente recebe um update da Nintendo, e esse aqui é o 17.0.0, normalmente deveria ser um update grande com novas funcionalidades, mas já tem vários updates que a Nintendo simplesmente não adiciona nada disso. Ela somente fala melhorias gerais na estabilidade do console para melhorar a experiência do usuário. A gente já sabe que isso realmente significa que o que eles estão tentando fazer é tapar os buracos para impedir a pirataria o máximo que eles conseguem e deixar a galera que utiliza da ilegalidade em apuros, né? E essa não é a única coisa que a Nintendo vem fazendo, cara. Antes mesmo do lançamento de Super Mario Bros. Monster, o jogo tinha sido vazado e a Nintendo começou a tomar ação contra algumas pessoas que estavam fazendo mods no jogo, colocando as flores tagarelas para falar palavrões, cara. A galera não tem jeito também, né, mano? Olha isso. Conforme destacado pela Eurogamer, um modder conhecido como Contendo decidiu criar um mod que faça todas as flores do jogo xingarem o ar e os seus amigos com frase como F.U. Que para quem entende... Mano, não dá para ler essa notícia séria, na moral. Que para quem entende inglês sabe o que significa, né? Segundo o modder, o vídeo era tão engraçado que a Nintendo removeu ele, cara. Se você não tinha nem ouvido falar sobre isso, é mais uma prova de que a Nintendo sabe tudo o que está rolando. Ela sabe muito antes da gente, cara. Os mods que estão sendo feitos, esse tipo de coisa. E ela escolhe remover apenas aqueles que vão ter algum tipo de dano para ela, né? Como, por exemplo, esse aqui. Pô, antes do lançamento do jogo. Imagina essa parada viralizando, tá ligado? E as pessoas da internet muitas vezes são inocentes, cara. Muitas pessoas acabam caindo nisso, tá ligado? Mas enfim, é isso aí que aconteceu. A Nintendo está tomando essas ações. E o que os data miners descobriram sobre esse update, que além de aumentar e melhorar a estabilidade e também deixar os pirateiros aí em apuros, a última atualização também fez algumas alterações na lista de palavrões do videogame, né? A Nintendo sempre atualiza isso. Claramente é algo que ela se preocupa muito. Não é à toa que eles removeram esse vídeo que estava viralizando ali das flores tagarelas falando palavrão, né, gente? Mas além disso, tiveram alguns outros updates importantes para jogos que a gente precisa conversar, tá? Eu já tinha comentado com vocês e quem está acompanhando o N House lá na IGN, daqui a pouco eu falo para vocês sobre o N House, vocês viram eu falando que a performance da DLC de Pokémon Scarlet e Violet não está satisfatória, galera. Infelizmente, a performance do jogo não está boa. Eu posso ter gostado do jogo e tal, assim, tem muitas ressalvas quanto a esse jogo, eu já comentei com vocês sobre isso, mas de qualquer forma, cara, a performance do jogo está ainda pior do que a performance do jogo base. E aí, o que aconteceu é que a Pokémon Company fez mais uma das suas promessas, né? Como vocês podem ver aqui no site Universo Nintendo. Problemas da versão 2.0.1 serão corrigidos em nova atualização que chega em outubro. Muita gente pensando, poxa, os problemas são a performance do jogo que é a principal coisa, né? Já faz muito tempo que a Pokémon Company está prometendo melhorias em Pokémon Scarlet e Violet. O que aconteceu? Recebemos, de fato, esse update que foi a versão 2.0.2. E o que eles melhoraram? Vamos lá. Sob certas condições, as vitórias contra treinadores e NPCs espalhados pelo mundo podem não ter sido registradas. Anteriormente, não era possível transferir determinados Pokémon especiais para Scarlet e Violet através do Pokémon Home. Esse tipo de coisa, cara. Que, claro, é bastante importante, mas afeta uma quantidade pequena de pessoas comparado aos problemas realmente reais do jogo, que são os problemas de performance. Quanto a isso, aqui, ó, pequenininho, Nintendo, ó, não fala nada, Pokémon Company não fala nada e até hoje a gente está, ó, Deus dará em relação a isso. Então, se você viu esse update aí de Pokémon, não espera que ele tenha resolvido os grandes problemas do jogo base e também da DLC que continua tendo esses mesmos problemas de performance, galera. Um outro jogo que recebeu update foi justamente aqui, mais uma vez, do universo Nintendo Mortal Kombat 1. Ele recebeu uma atualização para a versão 1.5.0 com correções, aprimoramentos e um novo modo implementado, o que é muito bem-vindo, claro. Ó, primeira temporada de invasões apareceu nesse novo patch, mudanças no equilíbrio e na jogabilidade dos personagens, correções nas tabelas de classificação, melhorias visuais e correções gerais de bugs, melhorias de desempenho, correções de estabilidade e correções de localização. Cara, muito bom, né? Isso é claramente muito bem-vindo e o que vocês estão vendo aí na tela é a tela de loading dos personagens ali para você iniciar uma nova batalha, né, ali em Mortal Kombat 1 versão do Nintendo Switch já no update 1.5.0. Enquanto eu falo, vocês estão vendo aí na tela que assim, continua demorando muito, então eles não resolveram todos os problemas do jogo. Mas uma vez que o jogo começa, de fato, houveram algumas melhorias. Olha só, vai começar agora, depois dessas travadonas aí, vai ter uma super travada de novo, esse início é sempre tenebroso, olha só, mais uma travadona ali, a gente está vendo que o jogo está rodando, mas rolou essa travadona ali. Beleza, iniciou a gameplay? Cara, eles melhoraram um pouco a gameplay sim, a gente pode perceber que a gameplay está um pouco mais fluida, o visual um pouquinho melhorado ali, mas continuam acontecendo quedas frequentes de framerate quando aparecem os câmios. Então assim, olha só como vocês podem ver ali, vai aparecer o câmio ali e dá uma travadona. Então, continuam tendo problemas. O jogo melhorou? Melhorou. Esperamos melhorias contínuas, ainda não é o suficiente. Então assim, se você estava esperando isso para poder comprar o Mortal Kombat 1 no Nintendo Switch, saiba que melhorou. Não resolveram ainda os problemas mais críticos do jogo. Seguimos aguardando uma atualização que resolva isso e deixe o jogo pelo menos em paridade com o Mortal Kombat 11 no Nintendo Switch, hein, Warner? Mas de fato melhorou, mano. Olha só, isso aí era muito travado. Era muito travado na primeira atualização. Quando apareciam assim essas paradas, era absurdo. Agora melhorou bastante, tá? Mas de qualquer forma, ainda não é o ideal. Nintendo Switch Online recebeu um update também para F099, cara. Que legal, a Nintendo adicionou a Liga Rei, né? A King League com três fases novas para a gente poder jogar no jogo, que é a Mute City 3, a Red Canyon 2 e a Fire Field, que são pistas mais difíceis mesmo, né, da King League. E olha só que legal, eles prometeram que vão continuar adicionando conteúdo para F099, o que é muito legal. Então, aguardamos aí, hein, Nintendo? Se teve pista de F0 para Mario Kart, por que não pode ter pista de Mario Kart para F0? Eu ia gostar de ver isso. E por fim, nos updates, temos um update interessante sobre um assunto agora, que é a eShop da Argentina, cara. A Nintendo soltou nessa Brasil Game Show um comunicado oficial através de uma entrevista para o Voxel do motivo deles terem bloqueado a compra na eShop da Argentina por pessoas de outros países. Eles falaram o seguinte, essa é uma questão econômica local muito complexa que nem vale a pena entrar em detalhes. Por entendermos que a questão foge muito do que é comum, decidimos permitir somente pagamentos feitos com cartões de crédito emitidos no próprio país. que é exatamente aquilo que eu já tinha avisado para vocês antes sequer de acontecer. A Argentina teve uma queda muito grande na sua moeda que é justamente essa questão que foge muito do que é comum. Foi brutal. E todos os países das Américas, Estados Unidos, México, todo mundo, Brasil também, começaram a comprar muito mais em massa na eShop da Argentina e foi por isso que eles bloquearam muito por um motivo de proteção do próprio mercado da Nintendo lá na Argentina também, galera. Então tá aí, vocês ouviram agora das palavras de Bill Van Zil. Finalmente, temos agora também um update sobre Hogwarts Legacy no Nintendo Switch. Vocês me pediram tanto sobre isso. Toda vez eu recebo comentários aqui no canal e Hogwarts Legacy, coelho. E aí, onde é que está? Muitas pessoas perguntando. Finalmente, temos uma novidade. Notícia também do universo Nintendo aqui. O jogo publicado pela editora Warner Bros, que foi adiado e agora tem data de lançamento para novembro temos duas novidades. A data oficial é dia 14 de novembro o lançamento do jogo e agora temos algumas imagens da versão de Nintendo Switch. Como a gente pode ver, tá um pouco mais borrado ali, né, os personagens, mas, cara, sinceramente, tá bem satisfatório o visual do jogo, cara. Simplificar é esse tipo de trabalho que precisa ser feito mesmo para a Nintendo Switch. Simplificar as texturas, simplificar os polígonos, fazer um trabalho específico para essa plataforma que, assim, é claro que a gente só vai saber quando o jogo estiver rodando na nossa frente porque mostrar imagens é fácil, mas o fato deles estarem mostrando imagens antes do lançamento do jogo já é um bom sinal, coisa que não aconteceu com Mortal Kombat 1 e coisa que não aconteceu com os outros jogos para Nintendo Switch que saíram muito ruins para a plataforma, sabe? Aqui eles estão mostrando que gera uma expectativa nos fãs e eles sabem disso, então eu acho que eles estão preparados para entregar de fato algo que seja isso aqui. Olha que legal, cara, eu achei que tá muito bacana, claro que tá com uma resolução menor, provavelmente rodando ali entre 600p, 540p e 720p a 30 frames por segundo, não sei, isso não são números oficiais, é algo que eu tenho expectativa, mas tá aí, cara, eu achei que tá bem interessante e bem adequado ao Nintendo Switch. Se vocês estavam ansiosos aí por esse jogo, 14 de novembro a gente vai descobrir se ele está bacana no suitão ou não, né? Às vezes as imagens enganam e eu espero apenas que a performance do jogo esteja bem bacana, tá? Então, como vocês podem ver aí, até as plantas, elas perderam a lance volumétrico, né? Viraram aqueles sprites dois dele, o que demonstra que eles realmente estão fazendo um trabalho específico para esse mundo ali estar completo no Nintendo Switch. Vamos ver o que vai acontecer, vou manter vocês atualizados. Agora, galera, é hora de voltar para o Japão, cara, é hora de visitar o Japão, porque a Nintendo anunciou a sua maior e mais bonita, parece que mais completa loja da Nintendo até hoje. Onde é que ela vai ficar? Justamente na sede onde a Nintendo foi criada, que é a Kyoto, cara, na cidade onde a Nintendo foi criada, no caso, tá? A Nintendo Kyoto teve a sua primeira imagem revelada, mas depois eles soltaram um vídeo também. Cara, está muito bonita a loja, ela está com esse espaço aqui em branco e esse tapete vermelho ali para a gente já entrar na loja com aquela Nintendo Kyoto, uma tela enorme lá no fundo que deve ficar passando ali os produtos e também os novos jogos mais recentes, tá? e algumas telas laterais também com áreas dedicadas a produtos especiais e temáticos, né? A gente tem uma sessão de Splatoon, a gente tem uma sessão de Super Mario, a gente tem uma sessão de Animal Crossing, assim como eles fazem em outras lojas, só que tem uma coisa diferente nessa loja, olha que legal. Aqui está o videozinho onde eles mostram para a gente, tem esse painel aqui lateral com vários produtos exclusivos, alguns deles que eu não tinha visto em outras lojas, a parte de cima do teto também tem, está super legal, olha só, umas paradas de Zelda aqui, umas meias, gravatas também, e aí aqui nessa lateral tem uma parte de customização e é essa que é a grande diferença, cara. Na loja da Nintendo em Kyoto, você vai poder fazer algo que a Nintendo ela permitia, se não me engano, apenas no Japão e eles pararam de fazer isso e era só online que você podia fazer, que era customizar o seu Nintendo Switch. Lá você pode comprar qualquer combinação dos Joy-Con que você quiser, mesmo em cores que não são vendidas em conjunto, para que você possa customizar o seu Nintendo Switch da forma que você quiser. Isso é muito legal e eu espero que eles lancem outras coisas ali de customização. Então, você pode customizar um Joy-Con de uma cor de um lado, outro Joy-Con de outra cor de outro lado e também o strapzinho que você conecta ali no seu Joy-Con, você também pode pegar de cores diferentes na loja da Nintendo em Kyoto para customizar da forma que você quiser e sair de lá com o Nintendo Switch na sua cara, cara. Eu achei isso muito bacana, a loja está extremamente bonita e quando abrir, eu com certeza adoraria ir lá para poder ver a loja e mostrar tudo aqui para vocês. Ia ser muito legal. Vamos torcer para que, sei lá, nos próximos 5 ou 10 anos pelo menos, a Nintendo lance uma loja oficial dela aqui no Brasil. Infelizmente, parece que isso não está nos planos próximos, no futuro próximo da Nintendo, mas quem sabe a longo prazo. Eles têm outras prioridades no momento, como vocês viram na entrevista com o Bill Vanzil. Agora, para a gente fechar, galera, quem acompanha o site Coelho News deve ter visto há umas semanas atrás esse jornal britânico falando que Super Mario Bros. Wonder seria um forte candidato a Game of the Year. Muitas pessoas no Brasil não estavam botando fé, mas, pelo visto, eles estavam corretos. Saíram as notas internacionais e, cara, o jogo está sendo muito bem recebido. No Metacritic, ele está com nota 93. No OpenCritic, ele está com nota 93 também. E olha só, tem muitas notas 10 e muitas notas 9. Ele está basicamente sendo concentrado nessas duas notas, 10 e 9. Eu dei nota 9 para o jogo, tive a honra de receber o jogo também com antecedência, igual esses outros portais para poder fazer análise para vocês. Trouxe a análise escrita que está lá no site Coelho News, trouxe a análise em vídeo aqui no canal também e fui eu que fiz a análise em vídeo e também a escrita lá no The Enemy. Cara, estou muito orgulhoso também de ter feito essa análise para um portal e a nota vai para o Metacritic, cara. Então, muito bacana, fiquei muito feliz com isso. E que é uma curiosidade interessante sobre Super Mario Bros. Wonder é que ele é o primeiro jogo de larga escala da Nintendo que envolve uma galera considerável da Nintendo Pictures, que é justamente um novo estúdio ali da Nintendo focado em animação e também vai ser focado em cinema, sabe? Essa animação, ela pode ser para pequenos vídeos curtos, mas também vai ser para jogos, cara. Então, Felipe Necro aqui falou, caso alguém achava que essa subsidiária não trabalharia em games, bom, temos a resposta, parece que eles estão trabalhando, então isso é muito legal, cara. Em comparação, Marvel e Spider-Man 2 também recebeu ótimas análises, ficou com uma nota um pouquinho abaixo ali de Super Mario Bros. Wonder, mas também é um excelente contingente aí para Game of the Year, com certeza, sabe? O Diego até fez esse vídeo aqui, ó. Não é todo dia que saem dois jogos 90 a mais para a galera, hein? Estamos vivendo uma época boa demais nos games. Mario é do meu coração, não joguei Spider-Man ainda, mas eu estou torcendo para ele entrar ali no GOT em conjunto. A Nintendo também fez uma ação super legal de Super Mario Bros. Wonder, cara. Esse vídeo aqui foi compartilhado pelo próprio Doug Bowser, eles colocaram um painel gigante em um prédio inteiro ali do Mariozinho Elefante. Cara, o jogo lança amanhã, vai ser fantástico, eu estou muito ansioso para vocês jogarem porque tem tanta surpresa que ainda não foi dita e que nem poderia ter sido dita, sabe? Que muitos de vocês vão se surpreender em relação a esse jogo. O jogo está maravilhoso, cara. Eu prometo que quem pegar o controle para jogar não vai largar até chegar no final. O jogo está muito gostoso. Estou louco para ouvir a opinião de vocês e, galera, três anúncios muito legais para a gente fechar esse Coelho News de hoje, cara. O primeiro deles é o N House, cara. Olha que maneiro. Eu e o canal de gameplay nos juntamos à Higiene Brasil. A gente está iniciando um projeto de Nintendo em um dos maiores portais do Brasil e também do mundo, cara. É um projeto do qual eu estou muito orgulhoso e, de fato, a gente vai trazer em um videocast. Já começou, né? O N House começou ontem às sete horas da noite. Inclusive, foi um sucesso. Eu quero agradecer demais todos que estavam lá para a estreia. Foram mais de 500 pessoas acompanhando em conjunto ali a estreia do N House, cara. E olha só que maneiro. É um videocast de alta qualidade para a gente poder falar de Nintendo, de quem entende de Nintendo. Então, assim, é muito bacana esse projeto. Está acontecendo, sabe? O IGN tem aberto esse espaço com a gente. Cara, eu estou muito feliz. Olha, esse cenário está muito bonito. Essa mesa absolutamente fantástica ali do Nintendo 64. É um projeto que a gente fez, assim, com muito carinho para vocês e algo novo que a gente está trazendo e que eu acho que estava em falta. Então, assim, prestigiem, galera. Entra lá. Vai ser toda quarta-feira, às 7 horas da noite, no IGN Brasil. Vai estar lá o N House para vocês poderem acompanhar. Semana que vem tem mais. A gente vai trazer cada vez mais interações de vocês para o N House. Então, assim, sigam a gente nas redes sociais e lá o IGN Brasil também. No Instagram, tá? Porque foi lá que foi feito o anúncio também. E lá que eles vão abrir caixinhas para a gente ler as perguntas de vocês e trazer discussões de vocês também para dentro do N House. Então, galera, estou muito empolgado com esse projeto. É muito legal. e eu quero agradecer demais, demais mesmo, o imenso apoio de vocês. Eu recebi tantos comentários bacanas de muitos de vocês falando cara, que legal esse projeto. Poxa, eu estou muito feliz de ver você e o Dig Play lá participando. Então, assim, estou muito feliz com o apoio que vocês estão dando para o N House. É um projeto realmente muito legal e que eu acho que é mais uma forma da gente estourar bolha, sair para fora e passar a palavra disso que a gente ama tanto, sabe? Para um público mais mainstream que muitas vezes não acompanha tão perto o Nintendo e vai passar a acompanhar, cara. Então, dê apoio para o N House toda semana, quarta-feira, às 7 horas da noite e eu aguardo vocês lá. Vocês já podem entrar no canal do IGN Brasil para poderem acompanhar o primeiro episódio que foi uma discussão super legal sobre o futuro ali do Nintendo Switch e o futuro do próximo console ali da Nintendo, sabe? Muito bacana. Espero vocês por lá. Vou aguardar e vou ficar de olho nos comentários de vocês, tá? E cara, estou muito feliz, cara, porque ontem foi justamente um dia que ao mesmo tempo eu estava lá no The Enemy trazendo a análise de Super Mario Bros. Wonder e ao mesmo tempo na IGN, cara. Então, esses grandes portais estão abrindo o seu espaço para que a gente possa falar e a gente possa espalhar essa mensagem para novos públicos e mais longe. Então, muito obrigado por toda a confiança que vocês sempre depositam em mim. É graças a vocês que a gente está conseguindo conquistar todos esses espaços, galera. E eu prometo para vocês que eu vou sempre fazer o melhor pela nossa comunidade e espalhar aí a mensagem do que a gente tanto gosta para as pessoas poderem ver e reconhecer que tem muita coisa boa para se aproveitar nesse universo Nintendo que a gente ama tanto, galera. Então, contem comigo sempre. Muito, muito obrigado pela força que vocês me dão de coração e por todos vocês que pararam para encontrar comigo na Brasil Game Show, para trocar uma ideia, para tirar uma foto. Foi muito especial para mim, de verdade, galera. Muito, muito, muito obrigado. Outro anúncio super legal é justamente que a Bagdex foi anunciada para a Nintendo Switch, cara. Com aquela música fantástica também da Bagdex que eu acho linda, cara. Eu amo essa música. É isso aí, galera. Bagdex foi anunciado para a Nintendo Switch. Eu fiquei emocionado no palco, cara. Foi uma honra enorme para mim estar ao lado do Bagdex lá no palco da nuvem na Brasil Game Show para poder fazer esse anúncio. Está aqui o Bagdex. Ele contou vários detalhes novos, revelou várias coisas novas sobre o Bagdex, né? Que é um novo jogo que vai lançar em 2025 e que vai chegar para a Nintendo Switch. E eu ter feito parte desse anúncio da versão de Nintendo Switch, cara, significou demais para mim. assim, é uma história realmente de superação do Bagdex. É um projeto muito lindo que vai espalhar a cultura brasileira mundo afora, cara. Muito legal. Estou muito ansioso. Assim, esse anúncio ter sido feito lá no palco da nuvem e eu ter feito parte disso também foi uma honra muito grande. Com certeza, estou muito empolgado para poder jogar Bagdex no Nintendo Switch. Então, quem não estava sabendo ainda, ó, confirmadíssimo. Vai sair para a Nintendo Switch junto com as outras plataformas em 2025. Muito legal, né? E por fim, galera, se já não era suficiente de anúncios muito legais, olha que bacana, a Q-Byte Connect 2023 vai ser um evento no estilo Nintendo Direct que vai trazer muitas novidades da publicadora Q-Byte que é a maior publicadora nacional, cara, e que eles têm muitos jogos legais. Inclusive, vai ter novidades de jogos muito esperados como o Top Racer, né? Que é justamente o Top Gear que trocou de nome ali e a gente está nesse aguardo aí de novas informações já há bastante tempo. Então, esses e vários outros jogos vocês vão encontrar aqui no canal Coelho no Japão onde vai ser transmitido. Eu e a Mari vamos apresentar a Q-Byte Connect esse ano. Mais uma vez, vai ser dia 26 de outubro e eu estou muito honrado mais uma vez também pela confiança de vocês e pela confiança da Q-Byte, cara, de permitir que a gente produzisse esse evento em conjunto com eles e também apresentasse isso aqui no canal dia 26 de outubro. Vocês podem acompanhar a Q-Byte Connect aqui no canal Coelho no Japão. E olha, prometo, vai ter muitos anúncios e muitos anúncios super legais, jogos de qualidade, jogos grandes, jogos médios, jogos menores, muitos games em português e muitos games que também vão sair daqui para o mundo. Então, galera, prestigiem, não deixem de acompanhar a Q-Byte Connect. Vai ter a versão em inglês também que vai passar no canal da Q-Byte ao mesmo tempo no dia 26 de outubro. Marquem na agenda de vocês, 26 de outubro, passar aqui no canal Coelho no Japão para poder acompanhar a Q-Byte Connect. Olha como está bonito, cara, todo esse 3D, toda a apresentação vai ser muito linda esse ano. Então, fiquem na guarda, dia 26 de outubro, aguardo vocês aqui para a Q-Byte Connect que vai ser uma Nintendo Direct da Q-Byte, vai ser super legal. Beleza? Para a gente fechar o Coelho News de hoje, galera, vamos fechar bonito com a sessão o que estamos jogando. Que normalmente façam sábados aqui no canal Coelho no Japão e que a gente não fez porque não teve Coelho News no último sábado. E hoje vamos falar de Dwarve, cara. Eu já falei inúmeras vezes que eu adoro jogos de estratégia e no estilo Tower Defense. E esse aqui é um jogo que na verdade estávamos jogando semana passada aqui no canal Coelho no Japão. E esses jogos no estilo Tower Defense, para quem não está ligado, são jogos onde você equipa itens no seu mapa e eles te ajudam a derrotar hordas de inimigos que normalmente estão caminhando rumo a uma base, ou uma torre que você quer defender. Mas o Dwarve é muito mais do que isso, é um jogo muito legal e é um jogo de fase que você vai andando, tipo, não é um cenário único, sabe? É uma fase com progressão. E aí o sistema de equipar itens é justamente o combate do jogo. E no caso, os inimigos vão atrás de você. Ele é um Adventure Tower Defense, algo muito diferenciado e que eu adorei essa combinação e é muito legal porque as fases têm um bom level design, a história é muito bem feita para esse tipo de proposta do game, tipo, você quer acompanhar aquela história, embora não esteja lá para ver a história, né? E é um jogo que surpreendeu demais. Mas a gente ainda não tem um veredito sobre ele, então aguardem a nossa tier list aí de outubro, mas vai ser uma boa tier list que ele vai pegar porque pelo menos até agora o jogo foi aprovado com folga, sabe? O legal é que ele também tem um modo tradicional de Tower Defense separado para quem prefere, sabe? Que são 20 níveis que aí sim é um mapa único, uma base que os inimigos querem destruir e você vai protegendo. É super completinho o jogo e olha, ele está com 15% de desconto de lançamento, mas é só até hoje, quinta-feira. Na verdade, até sexta-feira às 4 horas da manhã por R$51, é um valor legal para um jogo legal, então fica aí para o nosso primeiro feedback. Caso você não tenha conhecido o Dwarve ainda, cara, dá uma olhadinha e já pega ele com desconto para quem gosta de Tower Defense, é um prato cheio, um jogo bem completinho. E esse, meus amigos, foi o nosso Coelho News de retorno, cara, já tem um tempo que a gente não conversa aqui no Coelho News, eu estava com saudade de fazer esse quadro aqui para vocês, por causa do Mario Wonder, por causa da Brasil Game Show, eu não consegui fazer os últimos dois Coelho News para vocês, mas estamos de volta aqui agora, mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado, se vocês curtiram, deixa um likezão aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ativa o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal e lembra que cada like empurra o vídeo para mais uma pessoa ou duas no YouTube, então cada um dos seus likezinhos contam demais para a gente aqui, não deixa de dar um likezão aqui que ajuda muito, beleza? Vou deixar os links da trilha de games aqui na descrição para vocês, dá uma olhadinha lá e me segue nas redes sociais arroba Rodrigo Coelho C no Twitter, no TikTok e no Instagram, tá bom? Agradeço muito a todos os membros aqui do canal que ajudam demais a gente na jornada do YouTube e também a todos vocês que deixam favoritado aí, ó, coelho no japon.com barra Amazon ou simplesmente coelho no japon.com deixa favoritadinho aí na hora de comprar algum jogo ou na verdade comprar qualquer coisa, o remédio do seu cachorrinho, um mangá, uma fralda, vocês entram lá através do link afiliado e vocês me ajudam bastante aqui, eu agradeço demais, tá bom amigos? Muito obrigado por todo o carinho de vocês, lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas porque isso é o que a nossa comunidade tem de mais especial. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima amigos, valeu!